Oi! Supermedley! MCGW! Não sei nem como falar, acho que ele tá ligado tá ligado! Vai pegar na visão, vai! Vai pegar na visão, vai! Vai pegar na visão, vai! DJs Catolini! Compa Bama da mão, compa Bama da mão! Compa Bama da mão, compa Bama da mão! Então votamos, 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 votamos... Vai cabuto, se tá pitadinha! Então senta, senta, você! Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma da nada Se ficar balançando vai ganhar só piroqueta Toma, 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 toma safada Toma, 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 toma Se ficar recolando vai ganhar 20 piroqueta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É do de toda ponto vim, sem acabando Praticando com a xereca do piro cubano Praticando com a xereca do piro cubano Praticando com a xereca do piro cubano É do de toda ponto vim, sem acabando Praticando com a xereca do piro cubano De toda viela Voltei ela pra mamar De toda viela Voltei ela pra mamar Super Metroid, S.E.W. Não sei nem vou falar Acho que ele tá ligado, tá ligado Pegar na pisca e vai D.J. Estatólico Comprobel mandalão Comprobel mandalão Comprobel mandalão Comprobel mandalão